Opa, opa, fala tudo tranquilo, Roma, Lozo de Falle, vamos continuar. Esse vídeo aqui vai ser focado nas quests, nas quests secundárias, missões secundárias que tem aqui nessa parte do jogo, depois de ter feito a besta e ter falado com o Antanas. São bastante coisinha pra fazer, viu? Não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, pra dar aquela força e acompanhar os vídeos, deixar joguinha, like, compartilhar aquela bagaceira toda. Vamos lá, vamos ver essa bagaça. Vamos prosseguir então com o nosso Lozo de Falle. O foco do vídeo aqui são as missões secundárias que a gente pegou no vídeo passado. Acho que dá pra fazer aqui pelo menos, né? Vamos descer. Aqui. Só que esse porrete aqui de veneno não vai ser muito útil pra que eu vou fazer aqui agora, não. Vamos mudar pra espada de volta. Aqui é o seguinte, ó. Ali a gente volta lá pro início do jogo. E tem uma besta fera de veneno ali. Então, os queima e essa fraturadora aqui. Vamos usar a fraturadora. Tá aí, a fraturadora. 128 de dano e tal. E vamos no torpor aqui. Esse bicho ele dá um trabalhinho. Ixi, mas eu tô pesado demais. É, ficou pesado por causa da arma de duas mãos, né? Vamos lá, vou jogar o torpor. Ó lá, tem que matar aquele bichão ali que é uma quest. Mara que eu não morra. Tomara que eu não morra. Vem, bicho. Bicho veio. Errou? Vamos bater. Errou bastante dano. Vamos jogar torpor de novo. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tomar muito cuidado com ele, muito cuidado. Porque o bicho é bruto. O bicho é bruto. Vamos falar com o guardinha que tá logo ali fora. Aqui é onde a gente luta com o primeiro bicho. Aqui é essa sala. Olha lá o guardinha onde ele tá. Ó, tô voltando pra correr. O bicho tá correndo, bicho. Aqui. Então você já voltou. Ele tá morto. Você pode não ser um bom homem. Mas você é muito útil. Passe isso como um signo de nossa gratidão. Tá aí 7500 de XP, velho. Bem legal mesmo. Vamos ver se dá pra fazer um level up. Alguma coisa assim. Deve dar. Dá. Ficou faltando só um tiquinho, né? Aqui. Beleza. A gente tem a do irmão perdido. A dos potes, né? Vamos fazer então a do irmão perdido. Que é por aqui. No início do jogo mesmo. Lá naquela passagem secreta aqui. Que a gente abre. Que eu abri no primeiro vídeo. E daí tá nada. Aqui, ó. Aff. Dois rapazes aqui. Mudou os bichos, né? Vamos pegar aqui o de escudo. Que ele é o mais chato. Ótimo. É de vez em quando é o perto pra correr. Ele não corre. Ele vai lá e dá esquiva. Bem aqui, né? A gente... Eu até já abri a passagem. O bicho passou direto. Onde vai ter as aranhas malucas. Aqui. Muito cuidado com as aranhas. Eu vou chegar chegando. Então, não é muito bom aquele porrete de veneno aqui não. Pra bater na aranha, né? Vamos aqui pra frente, ó. Meus companheiros. Tanto que eu aprecio a nossa compreensão comum de que algo precisa ser feito, eu não posso suportar completamente esse manifesto, especialmente o ponto 3 é questionável. Como é que os Estados Unidos nos ajudam a restaurar paz, se eles nem falarem com nós? Como poderíamos ser certos de usá-los por nossa causa? Eu peguei mais um crânio humano, vamos colocar um escudinho aqui para a gente pegar a passagem secreta. Você quer ver Antannous gone? É verdade, mas mais sangue de sangue em qualquer nome? Isso não pode ser o caminho. Tem mais uma ou outra aranha ali. Ai! O que é isso? O que é isso? A bicha veio já alucinando, vai estar acima de mim. Tem outra? Não, só essas mesmas. E a gente tem aqui ó, o dispositivo que vai abrir lá embaixo, vou matar a aranha primeiro. Meus amigos, talvez possamos usar o Rogar para ganhar contra o Antannous. Se nós deixarmos eles entrar, o Antannous vai cair, e nós vamos poderá-los reconstruir sobre as Ashes. Nós só precisamos de um indivíduo que poderia pagar o caminho para o Rogar, e eles farão o trabalho por nós. Olha aí, de onde a aranha ficou velho, ela pendurou no teto e ficou lá. Aquele mecanismo vai abrir isso aqui ó, essa porta aqui. Vamos fazer o checkpoint. Chave do baú. Beleza, já até encheu nossa garrafa nova ali. Agora sim, vamos usar o mecanismo. E vai ter uma outra aranha dentro do negócio. Vamos usar aqui a prece. Cadê ela? Ó, vou chegar chegando. Cheguei chegando, já era. Beleza, chave do porão. E eu ponho agulhas. É bem legal. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad bote pô já era um não ta aguentando mais o panko não chave baú ala norte ai já era um olha tem um grandão aqui já era também está aqui vamos ver o que tem de baú chuu a espada olha botaram a kira aqui ah é o grandão onde tem cachorro tem esse grandão resolvido resolvido o problema é ótimo vamos voltar agora pra ver né vamos voltar agora pra ver né Está aí, 4.500 de XP, mais uma quest feita. Agora podemos abrir os baús aqui, como eu falei. Persistência. Aí, o set não está completo, mas fizemos duas então, duas quests. Vamos para a terceira, mas a gente precisa limpar a área para poder pegar a espada amaldiçoada, é uma quest no cemitério. Vamos descer aqui e voltar, vou ter que lembrar exatamente qual que é a sala que entra, mas é por aqui. Por aqui. Vamos descer. Aqui é... Olha, não me lembro se a gente pegou a chave. Pegou uma chave, eu acho. Funciona também. Também está aqui. Casulo, escuro de torre. É bem aqui. Se não me falha a memória. Exatamente. Olha. Sapado escondido atrás do armário. Defendeu, velho. Meu Deus. Defende não. Aí. Ótimo. A gente tem uma passagem secreta bem aqui ó. Olha a parede como é que ela está. Vamos limpar primeiro. Foi no racha comigo. Já era. Veio os dois. Os dois ficaram vindo. Mata no peito essa porrada mesmo. Você pode durar eles né. Puxar com a luva, alguma coisa assim nesse sentido. Para não ter que tomar na lata que nem eu tomei ali. Vamos ver aqui. Crâneo humano. Já completamos eu acho. Vamos dar uma olhadinha. Trinta. Ótimo. 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 Mais um arqueiro. Ótimo. Ótimo. Olha lá. Maldição. Espada curta. Aqui é a saída. Aqui é a saída. Mas não quero sair agora. se não dá respaldo aos bichos tudinho vamos limpar aqui o que ficou faltando que é lá em cima aqui tem uma outra saída que vai dar em outro lugar caraca esse negócio tá me dando nervoso aqui ó salões inundados vai lá pra catacumbis nós vamos entrar aí mas antes vamos vamos voltar pra pegar a passagem secreta ali em cima vem aqui tem que destruir primeiro a passagem secreta vamos destruir primeiro não tá correndo é meu boneco juro pra vocês acontece aí com alguém aperto pra coelho não corre aqui ó não vai abrir porque a gente tem que usar o mecanismo aqui estilhaço de ponto de feitiço e de veneno ótimo, ótimo por aqui por enquanto é isso a gente tem as duas saídas ali vamos em direção a catacumbis pra poder pegar lá o o que aparece depois o que aparece depois que a gente mata o campeão o campeão tem até um checkpoint vamos fazer o checkpoint vai nascer tudo de novo mas vamos lá voltando aqui pra prisão de monstros onde a gente matou o campeão a gente tem agora tá aberto bem no início da luta com o campeão ele dá uma espadada aqui ó aí vai ter uma cacetada de coisa they will come i know they will i know what i've seen prisoners dragged into the pit then we release the monster how could i have let this happen first his mother then my berenon the anger i feel is relentless it burns in my heart brighter with every passing day where did it come from this rage did i enter the world with it or are demons possessing me but i have the strength to endure this i will banish all evil taí pegamos a garrafa vazia né e o set completou ali armadura leve ó persistência 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 e persistência vamos voltar agora eu posso subir mais um ponto belezinha, belezinha a próxima missão vai ser a dos potes vamos voltar lá pra onde a gente matou a a fera né ele nasceu de novo o bicho aqui ó chegamos onde a gente matou ali a fera vamos sair vamos sair e a gente precisa voltar lá na torre pra poder limpar o laboratório do do monge pra poder dar upgrade nos nossos potes aqui caraca cara que agonia to apertando o botão ali bicho não ta correndo vai lá onde tem aranha acredito eu acredito eu é lá onde tem aranha acredito eu é o bichinho fraco né é um bichinho fraco né Vamos descer, é aqui, já está tudo de boa, ele vai aparecer aqui, ali a entrada para as catacumbas, ali ó, vamos lá voltar a falar com ele porque aqui já não tem mais nada não para fazer, está tudo limpo. Beleza, agora está seguro, vamos voltar lá para o laboratório dele para falar com ele, mesmo caminho, está aqui ele, vamos conversar. I can bring them back, I'm sure I can bring them back. I see you have cleaned up the bodies. This is wonderful, now I can start to search for a cure, I need space to work. Antanas disagrees but I know it can be done, there must be a way. What are you researching? All these unfortunate people infested by demons, I have to help them, there must be a way to help them. So you disagree with Antanas? Yes, Antanas believes that evil can be banished from humanity, but the ones he exorcised, they, they don't seem to be completely human anymore. There must be another way. You promised to give me some potions. I can't do much with a laboratory in a state like this, but I may be able to enhance your potions. Perhaps if you help me a bit more, I could give you even better potions. Help? How? I need more fresh Rogar blood so that I can study its properties. I think I need their hearts. Bring me some Rogar hearts, but I suspect they'll need to be bigger ones than from the Rogar in the monastery. How many do you need? At least four, but the more the better. I'll see what I can find. Thank you. Então tá aí, você é de quatro em quatro, pode entregar quatro corações pra ele. Aí depois mais quatro, depois mais quatro, são doze. Welcome back. Você tem os hearts de Rogar que eu pedi? Eu acho que eu encontrei. Aqui você vai. Sim, isso é perfeito. Espera um momento. Agora, essa potions de healing é uma coisa poderosa. Dê-la um pouco. É um pouco mais poderosa agora. Agora, dê-la um pouco mais de hearts e eu vou ver o que mais eu posso fazer. Tá aí. Fizemos o primeiro upgrade, tem até o troféu ali, vinculado, né? E a gente precisa entregar mais corações pra ele pra poder ir dando upgrade nas poções. Eu vi aqui o tempo do vídeo, vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda tem coisa pra fazer sim, tem mais senda, né? Pra poder entrar e limpar. E a quest do cemitério também. Mas a gente faz isso aí no próximo vídeo. E a gente já volta lá pro mundo dos rogares. Opa, tem um treco que eu não... Vou abrir, ó. Ótimo. Ainda pegou o troféu ali. Não tinha aberto. Ok. Bom, muito obrigado aí. Não esquece de deixar o seu comentário. A gente se fala no próximo vídeo de Lords of the Fallen. Falou, um abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti